É isso aí gente, essa música é de minha autoria, o título da música Mulher Bandida Vai pra todas as mulheres no Brasil Leito pro tiozinho do teclado, apaixonado do brega Só no balanço Meu amor foi embora, e nem sequer deixou o endereço Tô tentando ver se eu esqueço, dela mas não consegui Meu amor foi embora, e nem sequer deixou o endereço Tô tentando ver se eu esqueço, dela mas não consegui Como é difícil a gente amar uma pessoa Vivendo assim numa boa E de repente ver tudo acabar Não é difícil a gente amar uma pessoa Vivendo assim numa boa, e de repente ver tudo acabar Meu Deus do céu, você que comanda o mundo inteiro Por favor fala pra ela, que eu tô em desespero Meu Deus do céu, você que comanda o mundo inteiro Por favor fala pra ela, que eu tô em desespero Fala assim pra ela, que eu tô em desespero Que foi puto do nosso amor, e ela abandonou Fala assim pra ela, que eu tô em desespero Meu amor foi embora, e nem sequer deixou o endereço Tô tentando ver se eu esqueço, dela mas não consegui Meu amor foi embora, nem sequer deixou o endereço Tô tentando ver se eu esqueço, dela mas não consegui Não é difícil a gente amar uma pessoa Vivendo assim numa boa, e de repente ver tudo acabar Não é difícil a gente amar uma pessoa Vivendo assim numa boa, e de repente ver tudo acabar Meu Deus do céu, você que comanda o mundo inteiro Por favor fala pra ela, que eu tô em desespero Meu Deus do céu, você que comanda o mundo inteiro Por favor fala pra ela, que eu tô em desespero Fala assim pra ela, que nunca esqueça do nosso filhinho Que foi puto do nosso amor, e ela abandonou Fala assim pra ela, que nunca esqueça do nosso filhinho Que foi puto do nosso amor, e ela abandonou Eu sou uma mulher bandida, que eu tô em desespero Mas para todas as mulheres bandidas do meu Brasil, meu Deus Esse é o cantor apaixonado, que usa o sacado Se tiver outra contrabanda, hein? Boa balanço gostoso